Ele está em mim Do céu ou da terra No olhar de aflição de cada nação Com medo da guerra Só não vê quem não quer São tantos sinais Nas ruas, no mundo E a todo segundo Nos telejornais Quantos enxergam e fingem não ver Quantos vão ter que aprender Falta tão pouco agora Pro mundo mudar Vai ser assim O orgulho pedindo perdão Vai ser assim A ganância caída no chão Quando o míssil de amor Disparar contra o mal Numa grande explosão de alegria Vai ser Natal Todo dia Vamos rezar Vamos rezar assim Olha, vamos rezar Quero aproveitar Vamos rezar pelo Marcelo Miller E pela Graziella também Nós fomos rezando Estamos rezando aqui Pedindo a graça Para que Deus possa trazer Aquilo que a gente mais precisa E necessita Tá bom? Vamos rezar junto Deixa eu ver aqui Vamos O pessoal que participando Aqui com a gente Boa tarde padre Sou alegre Meu nome é Maria Maria Deus abençoe Rezamos por você E pelos seus netos Tá bom? Também olha aqui Assista Cadê? Boa tarde Meu nome é Lucília Sou de Cuiabá, Mato Grosso Passei para dizer Que esse programa é maravilhoso Me ajudou E continua me ajudando Pois meu esposo faleceu Há um ano e seis meses Através do programa Consegui a superação Fiquei mais próxima de Deus Descobri o verdadeiro Cristo Rezo o texto Descobri que sou completamente Dependente de Deus Isso é maravilhoso Saber que lá De cima Deus Lá de cima Tem um pai que me enxerga Nessa multidão Amém Obrigado Que bonito Olha Faça a consagração Beba a água abençoada Rezo o texto de Sandino Obrigado Peço oração para mim Para minha família Meus filhos Ó Assisto a missa Durmo com a TV ligada Meus filhos Carlos Alberto José Luiz Roberto César Suziele Nahara Nahara E peço também Pelos meus netos Deus abençoe Muito obrigado pelo seu testemunho A gente fica muito feliz De poder estar junto com você Viu E olha tenha certeza aí ó Nosso Deus realmente olha para nós no céu E fala meu filho querido e amado Eu vou falar agora com a Neuza Pereira A Neuza Pereira A Neuza Pereira Ela é da cidade de Itacoaxetuba Aqui em São Paulo Pertinho Neuza boa tarde Neuza Boa tarde Paz Isarei Neuza seja Deus abençoe você Seja bem vindo Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente Viu Neuza Tá bom? Tudo bem É me passar aqui Neuza que você perdeu seus pais e o tio num acidente de carro é isso mesmo? Isso foi no dia 15 do 3 Perdiu meus pais e meu tio E foi um acidente onde Neuza? Eles saíram daqui de Itacoaxetuba Estavam indo para a Bahia Foi em Bocaiúva, Minas Gerais Bocaiúva eu já estive em Bocaiúva É... Indo para a Bahia mesmo Aqui Neuza e seu pai Foi seu pai e sua mãe que estavam no carro? Foi meu pai, minha mãe, meu tio e tinha mais um primo Só que o meu primo ele não sofreu nada E os três faleceram? Os três faleceram E você tem mais irmãos Neuza? Só tenho um irmão Um irmão né? É Neuza eu imagino o quanto a dor que você deve estar sentindo E quantos questionamentos na sua cabeça Porque você deve perguntar Por que? Por que que Deus não fez isso? Por que que Deus não cuidou? Por que que Deus... Na verdade não é que Deus não tenha cuidado Na verdade não é que Deus não tenha orientado De repente os acidentes acontecem Ou por imprudência das pessoas que estão ao nosso redor Das pessoas que vem ao nosso encontro E tem certas coisas que não dependem de... Justamente de Deus Mas tem uma coisa muito... Muito verdadeira que eu queria dizer para você Neuza É que independente da maneira com que a gente vá morar com Deus Há uma certeza Nós fomos feitos para a vida eterna Nós fomos feitos para estar junto de Deus Nós não fomos feitos para o outro Nós as vezes chamamos meu pai, minha mãe, meu filho Mas ninguém pertence a ninguém Nós todos pertencemos a Deus E eu queria muito rezar com você Neuza e por você Para que você pudesse superar esse momento Para que você pudesse ter força e se reerguer nesse momento Sabe Neuza que a gente passa o período do luto Período da dor durante um ano É o primeiro aniversário, é o primeiro natal, é o primeiro ano novo É esse ciclo que a gente vai vivendo de muita saudade e de muita dor Mas Deus que é misericordioso Ele vai transformando essa dor em saudade somente E um dia vai ficar só saudade E a saudade para lembrar você Neuza Que nós vamos nos reencontrar Que nós vamos estar juntos com certeza E eu queria Neuza que você tivesse força E buscasse força em Deus Para continuar sua vida Para ser feliz Tá bom Neuza? Amém Neuza, eu queria que você rezasse comigo O terço Uma dezena do terço da misericórdia Pode ser? Pode ser Você reza comigo uma dezena do terço da misericórdia? Rezo sim Então vamos rezar agora É... Eu rezo a primeira parte E você reza a segunda Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus santo Deus forte Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Neuza Confia Eu vou estar sempre rezando por você Seja forte Tá bom? Seja forte mesmo Olha aqui Deixa eu só ver mais um pedido de oração aqui E nós já vamos É... Dar a benção pra água Quero lembrar aqui ó Das pessoas que Deixaram tantos pedidos Olha gente Muito pedido de oração hoje aqui Mas que... Boa tarde Padre Eu sou Iracide São Domingos Do Brejo da Madre de Deus Meu Deus Eu estive lá em São Domingos Do Brejo da Madre de Deus Fazendo show lá Estou aqui pra agradecer a Deus E por tudo E pedir orações pra minha família E pra todos que necessitam dela Em especial pra comunidade São Domingos Amém Um abraço pessoal de São Domingos É um pessoal muito simpático São Domingos Da Brejo da Madre de Deus Lá Olha... Lindo, lindo, lindo mesmo Olha... Oi Padre Juarez Oi Padre Juarez Graças a Jesus Eu não perdi meu emprego E já me recuperei da cirurgia Estou firme e forte no trabalho Peço a benção pro meu filho Que está fazendo exames da cabeça Que ele seja curado Como um simples medicamento E benção de Deus Amém Deus abençoe mesmo Deus abençoe mesmo Nós vamos agora Colocar todos esses pedidos A vida nova que tanto necessitamos Abençoe Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado Deus abençoe você A gente vai terminando esse momento Mas você fica com a gente Que aqui na Rede Vida É benção, é paz, é oração Olha... Deus abençoe você Boa tarde Fica aqui com a gente Na Rede Vida Ó Virgem Santa Rogai Por nós Pecadores Amém 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 Amém